O tempo não pode acalhar Minhas ondas do mar Levar para longe Tudo que já aconteceu Foi um plano que Deus já Me mudou Sei que não é tão fácil viver A luz e a flores na estrada A espinhos também O que mais me comporta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde vou As mudançadas Não poderão afogar O que Deus uniu Não pode acabar O tempo não pode apagar Minhas ondas do mar Levar para longe Minhas ondas do mar Tudo que já aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver A luz e a flores na estrada A espinhos também O que mais me comporta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde for As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde for As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nosso amor Amém 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 Obrigado.